Ok, nossa missão hoje será uma coisa sempre, senhores. Vamos ver o nosso layout de armamento. Como vocês podem ver, hoje vamos usar a bomba termonuclear B61. Temos ordem para bombardear uma base. É lógico que tudo que estiver em torno dela será pulverizado. Vamos usar a bomba termonuclear hoje B61. É o armamento de maior poder de fogo no Falcon BMS. Bora lá! E aí galera, tudo bem? Bem, como eu expliquei agora há pouco, hoje vamos trabalhar com armamento no Falcon BMS. Vamos usar a bomba termonuclear B61. É a arma de maior poder de destruição do Falcon BMS. É, temos umas coordenadas que nos foram passadas. E vamos voar em torno de 25 mil pés até chegar ao alvo. A princípio, o AWAC irá nos orientar quantas ameaças que nos possam acontecer no percurso. Ok? Vamos lá! Vamos diminuir isso aqui. Diminuir o radar. Vamos passar para a A-point 5. Que é o nosso destino. Vamos desligar a luz aqui. Ela estava piscando, viu senhores? Vamos subir. Bora lá! Eu andei olhando informações sobre a B61. Não tem muita coisa não. Uma coisa que eu sei que é uma arma termonuclear. Eu nunca usei ela. E destruição em massa, né senhora? Sabe como é que é? Bomba nuclear. Onde ela cai, faz uma devastação total. Por isso, eu coloquei para 18 horas. Talvez com pouca luz, dá para ver algum efeito da bomba, né? Bora lá! Vamos ver o que vai acontecer. Estamos a... Pera aí, senhores. Só regulou um negócio aqui. Pera aí, antes de subir. Pera aí, pera aí. Só. Vamos desligar a luz de navegação. Pera aí que eu não estou vendo bolufa nenhuma. Ah! Beleza. Não preciso de luz. Só esse aqui. É. Vamos ligar o armamento. Como é o AWAC que vai nos proteger, nós não vamos levar contramedidas eletrônicas. Mesmo assim, vamos perguntar, né? Ele vai ser os nossos olhos. Por isso, fica ligado aí. Vamos alinhar aqui de novo. Vou inserir as coordenadas do nosso alvo. É. Fica quieto aqui. Ok. Coordenadas. Só dar um zoom aqui para ficar a nossa vida mais fácil. Destino. 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 Vamos colocar em ponte 11. Enter. A primeira coordenada é latitude. 3, 3. 21. 9, 15. Enter. Longitude. 36, 42, 0, 20. Enter. Altitude dual, ou melhor, elevação. 20, 13. Enter. E o tempo será 20, como sempre. Enter. Beleza. Vamos voltar aqui. E... Vamos subir. Outra coisa que podemos é aguardar. Até chegar ao alvo. Vamos mudar a cor do root. Porque esse verde anote é a meleca. Prefiro branco. Branco, branco, branco. Aqui, melhor. Ok. Bom, já que já temos o nosso waypoint, vamos passar para 11. E vamos ligar o armamento à terra. Ok. Vamos subir. Como eu disse, para 25 mil pés. Depois estabelece. Ao pôr do sol. Beleza, hein? É, voar tem esses privilégios. Voar não caça, né? Ok. Vamos subir para 25 mil pés. Mas coordenada do alvo está certa. 3, 3, 2, 1, 9, 15. 3, 6, 4, 2, 0, 20. Beleza. Vinte e cinco mil pés acima do solo. Dezia sete, três centos. Vinte mil pés. Vinte e cinco mil pés. Subendo. Vinte e um. Ok, ok, 23 Perguntar É, amigão, você vai ter que ser os nossos olhos, que o radar meu está desligado e não tem interferência eletrônica. É, zapa, não apareceu nenhum migo, opa, 28, já está bom. Falei 25, né, já estou a 28 mil pés. Vamos, beleza, agora é com ele. Beleza. Quando tiver a 20 milha esnáutica do alvo, vamos ligar o armamento, selecionar a bomba. Vamos conferir as coordenadas. 3, 3, 2, 1, 9, 15, 3, 6, 4, 2, 0, 20. Beleza. Desculpe. A nossa missão já tem 11 minutos. A missão vai ser curtinha, seus. Não haverá volta para a base. Apenas vamos ver o efeito que a bomba B61 termonuclear vai ter sobre o alvo. Missão rapidinha. Os nossos olhos lá fora, o nosso alvo. É, como ele acabou de dizer, o espaço está limpo. Ou limpo, né, clear. Ok, 22. Armamento. B61. Ok. Travado. E já estamos a 20 milhas náuticas do alvo. Missão rapidinha, seus. Bomba termonuclear B61. Fazendo o teste com ela. Vai descendo. Vamos preparar para a liberação do armamento. Vamos preparar para a liberação do armamento. Ok. Lá vai ela. Ok. Aguardar. 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 Ok. Aguardando. Vai ser liberada. Vai descendo. Calma. Segura. Lá vai. Desceu. Ok, 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 ok. Vamos ver se a gente consegue ver a bomba caindo. Ou melhor O impacto da bomba Vamos virar aqui A princípio Ah, essa visão eu acho que aqui fica bom Abaixa o nariz Bem ali No meio da tela Nossa senhora Você viu Que isso Quase você perdeu o show Que isso Meu Deus A devastação Todos os pontos pretos é fumaça Ó Caraca Bomba termonuclear B61 Que estraga É Isso aqui é bomba Ok, missão cumprida Vamos voltar pra casa Bora lá Olha, tem fumaça O alcance Dessa bomba é gigantesco A base foi destruída As bases do lado As cidades Os vilarejos Eu, hein Bomba termonuclear B61 É, fi Voltando pra casa 18 horas e 16 minutos Fim da missão Espero que tenham gostado Bom, pessoal Bom, pessoal Só mais uma coisinha Esse é o relatório da missão Aqui diz que foi tudo excelente Excelente É Foram destruídos 111 alvos AG Kill É Excelente a missão É isso aí, senhores Espero que tenham gostado